Continuamos com Ser Mulher Ser Mulher está de volta e nós estamos aqui recebendo a consultora de organização Rosane E aí, vamos lá? Cozinha caseira, de segunda a sexta, às 10 da noite, no Bem Simples Programa da Palmirinha, toda quarta, às 10 da noite, no Bem Simples Homens Gourmet, a cozinha com um toque masculino, de segunda a sexta, às 10 e meia da noite, no Bem Simples